Em preocupação, a Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia e Entretenimento Lazer e Similares do Estado do Paraná, Afeturismo, divulgou hoje um ofício que foi encaminhado ao governo federal. O documento pede a retomada do horário de verão em 2023 e a conscientização do uso dos recursos naturais e campanhas contra o negacionismo das mudanças climáticas e o aquecimento global. A preocupação da entidade é que um novo apagão aconteça ou então que no auge do verão haja falhas no sistema de distribuição justamente quando aumenta o consumo de energia. Hoje à tarde a temperatura em Londrina chegou aos 37 graus e antes do inverno se despedir a promessa é de ainda mais calor no fim de semana porque no domingo a previsão por lá é de 40 graus. Já está aqui Vinícius Bulganza para trazer informações para a gente porque durante a tarde a equipe da RIC TV de Londrina desenvolveu uma ação entregando água para as pessoas que caminhavam aí pelo Lago Igapó fazendo exercício. Como que está o tempo por aí agora, Bulganza? Seja bem-vindo. É isso mesmo, Lucas. Boa noite para você, boa noite para a Camila, para todo mundo que está junto com a gente no RN Noite. A gente foi para cá para o Lago Igapó porque pensamos na hidratação de todo mundo, né? Primeiro eu vou trazer essa previsão do tempo para Londrina que no domingo pode bater os 40 graus. É isso mesmo. A previsão para amanhã é de mínima aí de 22 e máxima de 38 e no domingo a mínima de 24 e a máxima de 40. Aí sim podemos chegar à temperatura máxima do ano que nós já batemos hoje. Londrina chegou aos 37 graus. Mas como você falou, a gente está no Lago Igapó, o pessoal está caminhando por aqui e nós resolvemos fazer uma baita ação diferente hoje aqui no Lago, que é, sabe o quê? Distribuir água grátis para o pessoal. Então o pessoal passava correndo por aqui, né? Para lá e para cá, fazendo uma caminhada e a gente entregando água para o povo para dar aquela hidratada. Mais uma ação daquelas da RIC TV, né? Para mexer com o pessoal. Vou fazer o seguinte, eu sei que o tempo é curtinho, mas eu vou encerrar o nosso link entregando uma água aqui para o pessoal. Água grátis? Fechou? Valeu? Assim que foi hoje a nossa campanha por aqui. Volto com vocês do estúdio. E a dica é essa mesmo, né? Muita hidratação e se puder fugir desse sol e quando for ficar exposto, ficar bem protegido com protetor solar, óculos de sol e demais acessórios.